Olá, seja bem-vindo a mais um momento do canal do Sommelier. Hoje irei falar sobre o Vale de Tata, no Chile. O Vale de Tata fica na região Nubli do Chile, que é a região norte. Foi lá também que foi estabelecido o berço da viticultura chilena. A gente tem históricos de pesquisas que em 1545 já existiam plantações da uva país naquela região, plantada pelos espanhóis. E a região de Tata é uma região que é muito íngreme, então favorece os microclimas. A insolação bate diferente nas colinas, então favorece os microclimas. Algumas uvas se dão mais com essa amplitude térmica, dias quentes e noites frias. E também tem a questão do manuseio, que lá é tudo manuseio ancestrais. Usa-se ainda cavalo, sem muita tecnologia, deixando o vinho ser feito no vinhedo. Miguel Torres, conhecido mundialmente, se estabeleceu na região do Chile em 1979. E recentemente começou o projeto La Causa, lá no Vale de Tata, cultivando as uvas Sansô, País e Muscate, né? Que é uma uva típica da região, que dá vinhos leves, frutados e é ideal para esses dias quentes do Goiás. O vinho que eu escolhi para a gente degustar hoje foi o Sansô. É um vinho extremamente frutado, delicado, com notas silvestres. E também tem um tanino bem sutil, que vai deixar uma degustação bem agradável. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado das indicações sobre o Vale de Tata. Conheça os vinhos da região. Vale a pena. Saúde e até o próximo programa. Saúde e até o próximo programa.